As comemorações do dia da independência, o 7 de setembro em Porto Alegre, tiveram uma manhã para ninguém botar defeito. Muito sol, sem ventos e temperatura amena. Milhares de pessoas aproveitaram e foram participar das comemorações cívico-militares na avenida Edivaldo Pereira Paiva, a Beira Rio, onde o desfile começou às 10 horas da manhã. Antes, o vice-governador José Paulo Cairoli, representando o governo do Estado, e o comandante militar do Sul, general Geraldo Antônio Mioto, passaram as tropas em revista. Após o hasteamento das bandeiras do Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre, 4.500 pessoas, entre civis e militares, desfilaram no evento, por uma hora e meia, com aplausos do público. 200 viaturas do Exército, Marinha, Aeronáutica, Brigada Militar, Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, EPTC e da Guarda Municipal cruzaram a avenida. No encerramento, as tropas a cavalo do Regimento Osório. Obrigada, obrigada.